Comissário Mateus Fernandes Atô, ele está fazendo a abertura, treinamento, aptidão físico, membro Unidade Especial Polícia e o PT Adeli. Mateus Atetan, Polícia Unidade Especial, ele está fazendo o treinamento, ele tem que fazer tudo na parte do profissionalismo para o povo que ele matam e garantem segurança para a comunidade. Estamos prontos. Ele está fazendo a polícia treinada. Ele está fazendo o treinamento. A Rússia para ele continuar a todo o meu profissionalismo, a todo o meu sentido, que é a minha mãe, né? Pode representar a PNTL, pode fazer segurança para o povo, não tem a comunidade. E a oportunidade, né? Mateus Mons faz certificado para o membro do SIDAN-EB, mas acaba o curso de ler em inglês. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiamen. que é todo o mundo? PNTL.